mais uma qual é a música de hoje? escreve aí nos comentários, hein? ó, essa daí foi uma dica que me deram, tá? vou dizer quem é, um músico de São Paulo um grande músico de São Paulo, compositor, cantor, certo? fantástico, e tem um irmão que é igualzinho, beleza? em todos os quesitos, tá? não vou falar mais, senão vai ficar fácil então, bota a cabeça pra funcionar aí qual é a música? escreve aí nos comentários